Fala pessoal, bem-vindos de volta à oficina. O vídeo de hoje é para mostrar para vocês esses dois itens aqui que eu adquiri para a oficina, que é o empurrador de madeira e mais essa mola aqui, espinha de peixe. Então acompanhe o vídeo e aproveite e vai deixando um like aí para a gente. Bem pessoal, inicialmente eu queria agradecer a vocês. O canal conseguiu agora no ano de 2021 atingir marcas bem significativas. A gente fechou o ano com 3.600 inscritos e o canal conseguiu monetizar em julho do ano passado e agora em novembro eu consegui receber o primeiro pagamento do YouTube e obviamente graças à audiência de vocês. Então eu queria agradecer a todos vocês pela ajuda, por estarem sempre aqui junto com o canal e também desejar um ano novo aí de 2022 com muitas realizações, tá bom? Pessoal, no final do ano passado eu consegui fazer algumas melhorias aqui na oficina, vocês viram aí. A gente trocou a serra de bancada, eu adquiri uma tupia nova com mais potência e acabou que depois desses vídeos eu fiquei um tempo sem fazer vídeo, obviamente por causa das festas de final de ano. E aí eu já comecei um ano aqui novo com um compromisso. Agora dia 8 a gente vai participar aqui da primeira feira, uma feira de artesanato aqui na minha cidade. Então eu tive realmente que parar para produzir material para poder apresentar na feira. E obviamente quando você está produzindo e você para para filmar, você perde muito tempo. E obviamente o que eu não tenho é tempo para poder produzir. Mas como eu já estava um tempo assim meio sem fazer vídeos, eu decidi parar hoje para mostrar para vocês esses dois itens que eu achei interessante, né? Porque às vezes você está pesquisando no AliExpress ou no Shopee algum equipamento novo, alguma coisa para facilitar, ainda mais itens de segurança, né? E quando você busca no YouTube, às vezes você não vê nenhum vídeo mostrando o equipamento e falando se vale a pena ou não adquirir esse tipo de equipamento. Eu decidi fazer uma parada rápida e como eu disse, vai ser um vídeo rápido. A gente vai fazer o teste com ele aqui, eu vou fazer alguns cortes para vocês verem o equipamento aqui em operação. E eu estava aqui esses dias agora trabalhando bastante para essa feira e eu estava produzindo material. Então, essa semana aqui eu produzi já um quadro, vou mostrar para vocês aqui. Feito com sobras de madeira aqui da oficina, que também foi atrás do fundo, é um pedaço de MDF. Que eu tinha utilizado aqui para fazer uma resinagem e acabei reaproveitando aqui para fazer esse quadro aqui de retalhos. Andei produzindo aqui também alguns abridores para poder levar lá para a feira. Vou mostrar para vocês aqui, um abridorzinho magnético. Esse aqui depois eu vou ver se eu faço o vídeo dele para mostrar para vocês aqui como é que é a confecção. Mas é bem simples e aí depois você pode personalizar ele com o que você quiser aqui na máquina de laser. Nesse caso aqui eu botei aqui da Harley. Aí tem um outro aqui que eu botei um símbolo de cerveja nele, está vendo? Então são bem bacanas e obviamente isso aqui você faz com sobras de madeira. Tem mais alguns aqui que eu estou fazendo também, está vendo? Esse aqui ainda não está com abridor, mas eu já fiz os furos aqui para colocar os ímãs. E esse aqui eu alimento como ele tem o furo aqui. Isso aqui também, isso aqui é reaproveitamento de um corte que eu tinha feito na serra copa. Então vai virar um abridor aqui. E estou me aventurando também aqui desse lado aqui em fazer aqueles abridores de parede magnéticos. Então tudo isso aqui é sobra de madeira. Eu já fiz aqui umas três colagens. Deve até ter pego ali os abridores para mostrar para vocês. Vou chegar para o lado aqui também. Então já estou fazendo algumas colagens aqui de madeira para a gente fazer alguns abridores para poder levar para essa feira. Tá bom? Mas é isso pessoal. Agradecer a vocês aí pelo ano passado, um ano muito bom para a gente. E que o ano de 2022 seja melhor ainda. Tá bom? O assunto desse vídeo aqui são esses dois itens aqui. Um é esse empurrador de madeira aqui, de plástico. E outro é esse aqui que na verdade foi o que mais me interessava. Que era essa mola aqui, tipo espinha de peixe. E esses dois itens aqui foram comprados juntos no AliExpress. Pelos dois itens eu paguei R$90,00. Só que esses itens eles não vêm. Por exemplo, a mola não vem com esse carrinho aqui para você botar no T-Trek. E nem com o parafuse, nem. Então esse aqui eu tive que comprar a parte. Eu paguei mais R$44,00 aproximadamente para poder ter esse item aqui. E esse aqui ele não vem com essa borracha aqui. Essa borrachinha aqui eu coloquei depois aqui. Na verdade é um EVA. Eu comprei aquelas EVA de pé de mesa, cortei. E aí botei um EVAzinho aqui para ficar mais bacana e para ele pegar melhor aqui na madeira. Tá bom? Bem pessoal, com relação ao empurrador de madeira. Já tinha um tempo que eu tinha comprado esse empurrador aqui. Que obviamente eu comprei também no site chinês. E tem, eu já vi bastante gente vendendo ele aqui no Brasil. Que é um empurrador de plástico. Um plástico até bem rígido. Mais rígido do que esse aqui. Que eu acabei de comprar. Podem ver que ele tem uma flexibilidade lateral. Que esse outro aqui não tem. Mas pessoal, o que eu não gostei desse aqui. E obviamente eu não indico para ninguém esse tipo de empurrador. É porque a mão fica muito próxima da lâmina. Então a madeira vai estar aqui. A lâmina vai estar um pouco acima da madeira. E essa aqui é a distância que o teu dedo fica da lâmina. Ou seja, ele é aproximadamente um dedo. Um dedo e meio de distância. Então qualquer problema que você tiver. O risco da sua mão cair para cima da lâmina é muito grande. Então eu passei isso aqui. Eu não me senti confortável utilizando esse tipo aqui de empurrador. Não recomendo ninguém utilizar isso aqui. Eu até o outro aqui. Como o kit VINHA 2. Para vocês terem ideia. Isso aqui foi aonde a lâmina pegou. Aqui no empurrador. E aí vocês tem noção da distância que a mão fica de onde a lâmina pegou. Então realmente é muito perto. Então esse aqui eu abandonei. Não usei mais esse aqui. Usei só uma vez. Depois não usei mais. Acabei confeccionando esse aqui. Que é o que o pessoal vê aí no vídeo. E aí eu recomendo o pessoal confeccionar o seu próprio empurrador de madeira. Esse aqui de madeira realmente é uma madeira bem dura. Ele já de proposta. Eu já fiz ele aqui com um suco. Para que eu possa fazer cortes. Aqui de um centímetro. A lâmina passa por aqui. Então eu consigo fazer cortes de um centímetro. Até um pouco menos com ele. Como eu faço bastante aqui para fazer aquelas tábuas tipo tijolo. Então realmente eu utilizo bastante. Esse empurrador aqui. Então vocês podem ver aqui que realmente a distância da mão. Para onde a lâmina vai passar. Realmente fica muito maior. E se você comparar essa aqui. Com esse empurrador novo. Vocês veem que é praticamente quase a mesma coisa. O empurrador amarelo. Esse plástico aqui. A mão fica até um pouco mais acima. A única coisa que eu não gostei nesse aqui. Realmente essa flexibilidade dele. Que você sente uma certa instabilidade. Quando você utiliza esse empurrador aqui. Mas na verdade o que eu queria era a mola. E esse aqui veio junto. Aqui a espessura dele aqui. Acho que é um pouco menos de um centímetro. A espessura dele aqui fica. Quase um centímetro. Pode ver. Nove centímetros e meio. Aproximadamente. Então quer dizer. Dá para fazer aí cortes bem finos. Utilizando. Esse empurrador aqui. E aí pessoal. Passando aqui para a mola. Isso aqui realmente era o que eu queria. Era uma mola. Exatamente para eu não ter que ficar segurando a madeira ali lateralmente. E poder travar isso aqui. Vocês vão ver aí na utilização. Que é. Esse ângulo que ela tem aqui. De afastamento do eixo. Então possibilita que você trabalhe aí com várias espessuras de madeira. Quando forem passar. O inconveniente é que ela não venha trava. Isso aqui eu comprei de acordo com a minha mesa. Minha serra de bancada aqui é da DeWalt. E ela possui já de fábrica um tipo de T-Trek. Então eu comprei esse carrinho aqui. Já na medida dela. Eu passo o parafuso. E aí eu travo com essa manopla aqui. Eu já fiz alguns cortes aqui. Ela fica bem presa mesmo. E realmente eu gostei bastante aqui dessa mola. Aqui que eu comprei. E aí pessoal. Com relação aqui ainda a mola. Uma das características dela é que ela tem uma flexibilidade. Que talvez essa flexibilidade não fosse desejável. Talvez a flexibilidade deveria ser aqui somente nas espinhas. E com relação a espessura. Eu achei que ela poderia ser também um pouco maior. Aqui a espessura. De forma que ela segurasse bem. Segurasse melhor peças com maior espessura. Então se você for passar uma peça que não tem uma espessura legal. Talvez ela só segure embaixo. E talvez tenha uma tendência dessa peça de tombar para cima da mola. Então pessoal. Vamos agora ali para a serra de bancada. E vamos fazer alguns cortes. Alguns testes com ela aqui. Para vocês verem como é que saem esses equipamentos aqui. Eles se saem. Bem pessoal. Aqui na serra de bancada. A gente vai falar um pouco aqui agora sobre o empurrador de madeira. Vocês podem ver que ele tem a encunhadura. É deslocada. Em relação ao sentido aqui. Da parte da peça que vai empurrar a madeira. Isso faz com que na hora que você impunha ela aqui para empurrar a madeira. A sua mão ela fique em cima da guia paralela. De certa forma isso aí seria mais um item. Mais um tópico de segurança aqui desse equipamento. Sua mão ela fica aqui fora do sentido de corte. Do disco de serra aqui da serra de bancada. Pessoal. E outro detalhe com relação a esse empurrador de madeira. É a altura dele. Vocês podem ver aqui que a guia da minha serra. Ela é relativamente alta. Essa guia aqui ela possui oito centímetros e meio aproximadamente. E esse empurrador aqui ele consegue encostar na mesa. Ou seja, ele consegue empurrar qualquer tamanho de madeira que você for passar aqui na serra de bancada. Pessoal, com relação aqui a minha serra de bancada. Vocês podem ver que esse canalete que veio nela aqui é do tipo T-Trek. Ele tem aqui umas entradas laterais. Antes de eu comprar essa pecinha que eu coloquei aqui na mola, espinha de peixe. Eu medi isso aqui e já comprei uma apropriada para esse canalete aqui da minha serra de bancada. Então isso faz com que eu consiga inserir a peça lá e movimentar ela durante todo o percurso aqui da canaleta. E aí pessoal, depois de instalada aqui a nossa mola estinha de peixe, a gente vai fazer o ajuste da guia na posição que a gente quer fazer o corte. E depois nós vamos posicionar a madeira na posição. Então nós vamos pressionar a mola e fazer travamento nela, levemente pressionada. De forma que na hora que a gente estiver inserindo, ela exerça uma leve pressão da madeira contra a guia lateral. Se por acaso o corte que a gente for fazer for em uma peça um pouco mais larga, não tem problema. A gente vai afrouxar a mola, vai reposicionar ela aqui para o local ideal e vai pressionar novamente. Como eu disse, levemente pressionada aqui contra a guia. De forma que na hora que a gente inserir a peça, ela fique sendo pressionada aqui contra a guia paralela. Então agora a gente vai partir aqui para um teste prático. Vamos fazer o corte de uma peça aqui para ver como é que esses dois itens aqui se comportam. Tchau! Tchau! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E a ponta aqui do dente. Então é isso, pessoal. Apresentado para vocês aí mais esses dois itens. São itens de segurança, né? Que segurança nunca é demais. Sempre bom a gente estar investindo na nossa segurança, no nosso bem-estar. Tá bom? Então, se por acaso alguém for comprar esse item aí ou estiver pensando, pelo menos já não vai mais no escuro. E pelo menos já viu o item em utilização, já conhece um pouco aí, pelo menos os prós e os contras. Pelo menos um pouco dos prós e contras. Tá bom? Bem, pessoal, então é isso. Bem, pessoal, então é isso. Se inscrever no canal e acionar a sineta para receber as notificações, tá bom? Lembrando que a gente tem também um canal tanto no Facebook quanto no Instagram. O endereço está aparecendo aí na tela para vocês. Eu estou sempre postando fotos e vídeos aqui da oficina. Tá bom? Pessoal, a gente fica por aqui. Mais uma vez aí um grande abraço para todos e a gente se vê aí no próximo vídeo.